Hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Por isso, uma iniciativa do Rotary de Piuí, da Caritas de Ocesana de Luz, da Prefeitura e do IFMG de Piuí propõe o plantio de mil mudas de árvores nativas no Parque da Mina, que fica aqui no bairro Nova Esperança, em Piuí. O repórter João Vitor Emanuel está lá no local e irá trazer agora todas as informações. João Vitor, bom dia! Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Estamos aqui no Parque da Mina, no bairro Nova Esperança, onde hoje será plantada mil mudas de árvores, aqui que foi um projeto idealizado pelo Rotary Club de Piuí, juntamente com a Prefeitura, com a Caritas, com o IFMG e também com o SICOB Crede Alto. Aqui do meu lado está o Carlos Valério, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Rotary Club, e também idealizador deste projeto. Carlos, fale para a gente, bom dia, primeiramente. Eu gostaria que você nos falasse como foi idealizado este projeto. Então, em parceria com os companheiros, o IF primeiro ofereceu as mudas para a gente, que essas mudas foram formadas ali na faculdade, um projeto deles já, e precisava plantar essas mudas. Eles convidaram o Rotary e a gente encampou isso. Num dia tão especial que é o Dia da Água, o Dia Mundial da Água, convidamos as escolas e está acontecendo. Felizmente, estamos conseguindo plantar. Mas é basicamente isso. E os apoios que nós estamos tendo. A gente tem que agradecer, muita gente ajudando, e a coisa vai acontecer. E é uma área que nós estamos plantando toda degradada, que realmente precisa desse reflorestamento. Então, é uma parceria importante, tanto o Rotary, o IF e os demais, porque precisa disso. Porque só a prefeitura sozinha realmente não consegue. Isso também, além do IFMG, tem outros alunos aqui de escolas municipais também? A gente convidou, tem sim. O perfil mandou representante, o Mackenzie ainda está para vir, falou que talvez iria. E algumas entidades. O CAPS AD, da prefeitura, trouxe gente aqui também para participar, que é um momento importante para eles. Que eles fazem questão disso. Mas é, foi convidado várias entidades, eu acredito que venha. O Rotary Kid vai plantar amanhã. O Rotaract e o Rotary Kid ficou agendado para amanhã, porque muitos estão na escola e não poderiam vir. Mas amanhã vai estar aí plantando também. Vai continuar o plantio. Tá certo, Carlos? Parabéns pela iniciativa aí. Então é isso, gente. Mil mudas serão plantadas aqui no Parque da Mina, no Nova Esperança, em Piuí.